Seguinte rapaziada, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Família FCE Hoje estamos aqui rapaziada para andar com a motoca A 160 Aí ó, com o escape Polimete estralador Aí a gente vai fazer o teste aqui para um motovlog Para ver como que é o barulho dele E se desenvolve mais a moto Está ali o Cristiano, com a 160 dele, é tipo Ele também está com o escape aqui ó Modificado, como teve aí no vídeo Anterior ele colocando esse escape Ele é modificado Vai estar no card aí e na descrição para quem quiser ver A gente vai indo agora e Vocês vão vendo aí como que é o barulho Ligar a motoca aqui Aí ó, já está 690 Rodado Olha lá ó É rapaziada Não sei se dá para ouvir aí o barulho Eu nem gosto de fazer barulho nessa rua rapaziada Só adoro no talo Mesmo que é para chamar a atenção para os caras ficarem bravos de verdade Deixa o Cristiano alcançar aqui Que senão ele vai ficar para trás Ele passa mais devagarzinho ali Porque os caras aqui são chatos Chatão mesmo de verdade Olha ele vira ali Vamos ver para onde que nós vai aqui Vamos ir para onde? BR Tem que dar um cordinho né rapaziada Pra quem gosta de escutar o corde é a lisa Vamos ver se a gente pega um túnel em algum lugar pra gente fazer um barulhinho Deixa o carro passar Tem um trânsito lá embaixo mesmo então não vai adiantar eu correr aqui Pegar o corretor assim O ônibus fechando Esses caras são loucos Só falta o cara virar sem dar certo Ali é perigoso rapaziada Direto dos povos viram sem dar certo Então Tá tendo barreada gente Tive barreada aqui Segurar a bombada Vamos ver se ele puxa um corde Quer ver ó Espero que tenha dado palminha aí Quer pôr gazola Quer pôr gazola Deixa o motor enche aí né rapaziada Vê o barulho aí? A suavidade Cristiano tá logo atrás ali esquentando o escapamento Olha ele do lado aqui ó Não corte Não corte Corta, corta É rapaziada Esquentou um barulhão de uma perada aí né O bagulho canta Vamos ver que tá vindo carreta Antes da carreta Antes da carreta Agora ela tá puxando racha rapaziada Ó Cortando assim Pra quem fala que a rotina não anda Só porque fica Ó Tá puxando né Só que a minha pedaleira é cá atrás Não tá Ó Vou ver que a rotina não tem risco Olha ó Vamos cortar já ó Esperar o que tinha os quentes que vão Pra trás aqui ó Não vai pra trás Não vai pro fundo Deixa a motinha voltar Deixa a motinha voltar É rapaziada Mas com a minha hora aqui ó Vai pra fundo ele sabe que eu não vou Tá marcado é moto que eu tô funcionando Tja Viva aqui ó Lúdica Viva Trífugo Viva 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 Olha, 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 olha. Tá vendo? Agora tinha uma, antes assim, pra quem fala aí 360, não anda. Aí a prova de que ela anda. Lembrando aí, rapaziada, eu fiz essa pinha 1.5 de original, 1.5, Não, a gente vai ganhar mais velocidade. Mas o barco dele aqui não tem até não. Ah, moleque, corre! Pra aquela que eu toquei! Ó o gás, ó o gás, ó o gás. Eu tô de feio, ó, eu tô de feio! Não vai pegar isso não, nunca não. Ah, tô esperando o barco, eu não toquei! Ó a batada, na batada, 140 por hora. 140 na batada, a batada. Um colóide segurando na esquerda. Tem opções a nós, né? Cadê? O Gizinei tá empossado, linda! Ó o cabelo saiu lembrado, ó. Eu toquei pra gostar de Costa Rural. A Shouldaہ foi pegoar um barco nela. Não cheguei para barco, não fоки nem. Não me peguei para barco no controle, ó. Ah, seco live. Gostou do barulho né, rapaziada, garanto que não pegue esses deslustradinhos. É, tem que ter coração pra aguentar, não vai que é o sinal do toque mesmo, ó, só no operadão, latindo na BR, oitentinha que aqui é radar, mas não corre na pista porque senão toma uma multinha e a gente aplica com o coração pronto. Então toma, então quem vem pro cá vai tomar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, na marchadinha, ó, tem que ter, tem que ter, tá bom ladinho, ó, 140, ó, vamos recortar? Ó, 142, cortando. Ó, se vai na bunda se passando, não, a 142 ele tá se passando. Vê se pode, Vê se pode, 142, 142 aqui de frente, se vai na bunda se passando ali, ó. Ó, se é um ontário, ó, tá cortando, ó, barulho, ó, barulho, o barulho, o barulho, o barulho. Se é a hora de chegar em baixo, nem bola de leite. Não sei, mas a gente tem que ter uma coisa nessa e permitir. Quanto mais a gente acha que a gente tá nessa flor? Eu tô até que parecia que a gente tá um flor, uau! Ah, acho que eu tenho que pôr aqui ao 1017. Tem que apontar a gente aqui no rosto. Ó, a gente tem essa aqui, ó, porque eu vou lá pra lá e pra lá. Não vai pegar o túnel estreito? Não vai pegar o estreito? Eu achei que ia pegar o túnel estreito. E aí, rapaziada, o motor já deu esquentado aqui. Mas vocês viram aí, né, a bota tinha 142 e a 160 pinha onde 16 desenrola na frente. Dá um pouquinho de pergunta aí também entre 16 e 15. Enquanto o 16 limita aqui. E o cortinho, né, rapaziada, que não pode faltar. Será que ele já vai meter na porta? Não, não vai meter na porta não. É, rapaziada. É, rapaziada. Hã? Ó, ali a minha limitou. É, eu falei ali, ó, 142. Manananana. Assim você já tava 142? Tava. Eu escutei o seu corte. Eu tava cortando 142, eu sei... Na curva, eu 142 na curva, 142 eu sei indo embora. É isso mesmo. A minha deu 142 de painel, só que dá mais ou menos 154. Rapaziada. Eu vou tentar colocar agora no aplicativo, se eu ainda tiver bateria. Pra onde a velocidade, ele mede igual a velocidade de... O painel da CG. Aqui, ó. Esse aplicativo aqui. Ele mede igual ao painel da CG. Eu vou colocar aqui e o meu painel com o cartão 16 e ele tá marcando diferente. Aí depois chegando lá nós mostramos qual foi o máximo que deu. Tá iniciado. Quer filmar agora, irmão? Filma aí no... Filma aí no... Filma aí no barulho da sua. Aí agora eu vou gravar pra vocês. E... Tô com o aplicativo aqui pra ver qual o máximo se a minha bateria não acabar, tá 7%. Se não acabar a bateria até a gente chegar lá, eu mostro qual foi o máximo que deu. Se eu conseguir limitar a moto, a gente vai saber qual que é o limite dela com o painel 16. Beleza? Bora! E aí... 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 Aí ó, 122.5 no painel Tem que dar mais ou menos um 130 No painel da 160, no original Aí ó, quartinha, 108 no painel É mais ou menos um 7 painel, é a menos do pior real O pior real hoje, em comparação com o painel da 160 Pela cidade de referência da menos em cima Tá gravando em frente, talvez eu não consiga pegar o painel da linha Se eu não pegar, eu dou uma baixadinha aqui, né? Se eu não pegar, eu dou uma baixadinha aqui, né? Eu vou passar por aqui Tá descida ali, eu vou dar uma deitada Agora, eu vou abrir aqui, eu vou colocar um pouquinho mais Aí Tá descida ali, eu vou abrir aqui, né? Tá descida ali, né? Tá descida ali, eu vou abrir aqui, eu vou passar por aqui Tá descida ali, eu vou abrir aqui, né? Tá descida ali, eu vou abrir aqui, né? Tá descida ali, eu vou abrir aqui, né? Tá descida ali, né? Tá descida ali, né? Tá descida ali, né? Tá descida ali, né? Vamos lá. E aí, rapaziada, minhão 16 na 160 só tem vantagem. Você vai andar junto na neta, talvez até na frente, e de descida vai embora. Toma, subida vai junto, 160 é uma moto só, você pode alongar a relação aí que ela vai andar junto, ali ó, tem um 25 e eu tô dando cor a subida, descida, de todo jeito. A gente vai ver a velocidade que deu no aplicativo, lembrando que o aplicativo marca simulando um painel de CD, como o meu painel tá marcando a meta, a gente vai ver quanto daria no painel da CD, não é velocidade de APS, viu rapaziada. Bora ver. Aí rapaziada, ó, 150 por hora, tá vendo? 150 por hora, tempo de viagem, 7 minutos e pouquinho ali ó, 7h46, 11km 829, 150 por hora, que é o limite que dá o limite que dá a minha moto, top né? Ó, vem limitando na retinha, 140. Eu também limitei filho, limitei na descida só, na reta veio 134, 135, tá na reta. Então, aí a minha também limitaria 132, aí rapaziada, 150, nem eu sabia que dava isso, nunca medi, 150 por hora. Pra quem pergunta se o pinhão 16 anda mais e fala que 160 não anda nada. Aí ó, o pinhão 16 veio na frente do pinhão original, dá 150 por hora de final, pra quem quiser saber, só que ela só anda esse tanto com o escape sem filtro. Se eu tiver com o escape original, ela vai dar velocidade final na descida, na reta ela vai dar menos, tipo eu vim ali a 135, 138, tinha lugar na reta, ela dá mais ou menos 130, 127, então ela ganha um pouquinho mais de força assim com o pinhão com o escape, e o pinhão 16 não vai perder nada com a 160 normal, o pinhão original. Ela vai ganhar mais velocidade, mas vai conseguir andar junto, tanto de subida, de reta, e na descida ela vai deslanchar na frente. É isso aí rapaziada, de volta na cicatinha. Agora a gente vai ver se acha um lugar pra gravar aquele vídeo lá do escape. Aquele vídeo do escape, comparação do escape que a gente falou que ia fazer. Vamos ver se a gente acha um lugar agora pra gente gravar isso aí. Bora né, eu vou lá em cima no alto torno de grado, talvez tenha pra gravar lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí o cara fica ligado, olha lá, ele não entra na rotatória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Fabiano anda morrendo o corte Fabiano anda morrendo o corte Fabiano anda morrendo, o escape dele está lá mais que deu Fabiano anda morrendo o corte Fabiano anda morrendo o corte Fabiano anda morrendo o corte Combina os anteriores na câncer displays do corte Fim de desequilibração Eu vou ver se tá aqui ainda no aplicativo Apagou já Não, é que ele não viu você Aí rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui Conversando com o cara aqui Ele é o dono da 150, com motor de 160 Nós vamos gravar o vídeo dessa moto ainda Né? Ela vai botar na pista, ela vai gravar o vídeo dessa moto Usando a mesma relação da minha, então teoricamente vai dar a mesma velocidade Que o CDI também corta o próximo corte da injeção Mais ou menos 150 por hora Velocidade final, vamos dar um trato nela E nós vamos gravar um vídeo dessa moto Explicando tudo que foi feito Só uma prévia pra vocês aí Nós fizemos ali em casa Motorzinho de 160, carburador de estrada Funcionando carburado na 150 2008 Comenta aí abaixo se vocês já viram esse projeto Se vocês querem ver aí no canal Tudo nós que fizermos Ali ó, o dono aí Nós vamos mostrar ela logo Se der nós gravamos amanhã, né? Então Vamos gravar o vídeozão dessa moto aí Fica ligado no canal que vai sair qualquer dia aí Sair essa semana ainda talvez O vídeo Assim que a gente vai um tempinho a gente grava e posta Então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo do vídeo Sugestão pra nós fazer Nessa moto Nessa Nessa Qualquer um aí É isso aí Mandar um da hora dele ali Fica da hora É isso aí rapaziada Valeu E aí Tchau 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 Tchau